Prontinho Peppa, esta é a sua altura Eu estou mais alta do que antes É porque você está crescendo Peppa Agora é a vez do George Pronto George, esta é a sua altura Eu sou mais alta do que o George Não se preocupe George, quanto mais velho, mais alto vai ficar Sim, mas eu sempre serei mais alta do que você, George Porque eu sempre serei a sua irmã mais velha Está na hora da escola Crianças, hoje um novo amiguinho está entrando em nossa escola Digam olá para o George Olá, George Olá Puxa, você é muito alto, então você deve ser muito velho Não, o Gerald tem a mesma idade que vocês Por que ele é tão alto, então? Eu sou alto porque eu sou uma girafa Eu sou mais alta Não é não Eu sou sim Devemos medir até o topo das orelhas Oh, as orelhas contam? Gerald Girafa é o mais alto Ah, eu queria ser a mais alta, Gerald Eu também Eu também Eu também É hora do retenho É Ricardo, pique e esconde Vamos sim Um, dois Enquanto Peppa conta até dez Todos devem achar o esconderijo Seis, sete, oito, nove, dez Prontos ou não, lá vou eu Te achei, Gerald Você não me achou Nem a mim Sempre me acham porque eu sou muito alto E não é divertido ser muito alto Eu tenho que me inclinar para falar com todo mundo Eu tenho que me inclinar para falar com o George Olá, George O que você acha de ser baixinho? Bem-vindos à caverna Ela é tão linda e cintilante Incrível Vejam, tem um barquinho aqui Todos a bordo Sabem de uma coisa? Como essa caverna é tão grande e tão bonita Eu me sinto bem estando aqui embaixo Agora atravessaremos este pequeno túnel Pode ficar um pouco apertado Inspirem Todos podem sair do barco Não sei dizer se eu gosto disso Não se preocupem Não passaremos por mais nenhum túnel Ótimo Só precisamos atravessar este abismo Ah, não Parece ser uma altura e tanto Sim, é bastante fundo Vou mostrar Vejam quanto tempo demora para esta pedra bater no fundo Uau! Então, como nós vamos atravessar? Vocês ouviram falar sobre o Passeio do Espanto? Molly disse que o Passeio do Espanto era a melhor parte Ah, o que é exatamente esse Passeio do Espanto? Nada para se preocupar É uma descida de tirolesa sobre este abismo Que vai até a parte mais fundo Que vai até a parte mais funda da caverna Ah, legal! É muito divertido E é claro, completamente seguro Uau! Ui! 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 Ah, eu não sou muito fã de altura Não teria outro jeito Nos vemos lá do outro lado Esperem por mim Se isso não é a coisa mais divertida do mundo Eu não sei o que pode ser Isso foi incrível Você gostou, papai? Ah, sim Ah, alguém está escondendo um ovo Deve ser o Coelho da Páscoa Queria poder ver o Coelho da Páscoa de verdade Talvez a gente consiga ver pela janela Sim! Oh, não consigo ver nada daqui Nós nunca vamos conseguir ver o Coelho da Páscoa Vocês não podem espiar Desculpa, mamãe Olá, pessoal Olá, senhor Coelho Como estão as suas cenouras? Que cenouras? As cenouras que o senhor foi ver Oh, elas estão bem Papai, você viu o Coelho da Páscoa por aí? Não, mas eu tenho certeza que o Coelho da Páscoa está lá agora Será que as crianças já podem procurar os ovos? Oh, sim Eu diria que sim Muito bem Prontos para começar a procurar os ovos que o Coelho da Páscoa escondeu? Sim! Preparar Quando tiverem encontrado todos os ovos, vamos dividir igualmente Deve haver um ovo para cada criança Podem levar o tempo que precisarem para encontrar os ovos Danny encontrou um ovo embaixo do vaso de planta Suzy encontrou um no arbusto Peppa encontrou um ovo na árvore George encontrou um no balde Acabamos! Nossa, isso foi rápido E com um ovo cada Ótimo! Espera, o que é aquilo lá? É o Coelho da Páscoa! Shhh! Vamos andar bem devagar Agora vamos ver como é o Coelho da Páscoa Esse não é o Coelho da Páscoa Essa é a Rebeca Coelha Pensamos que fosse o Coelho da Páscoa Não! Eu sou eu! E eu encontrei um ovo! Nós todos encontramos os ovos Eu sou uma coelhinha e gosto de brincar Eu pulo, brinco e salto até o dia acabar Maria tinha um carneirinho Ah, sim! Maria tinha um carneirinho Carneirinho, carneirinho Maria tinha um carneirinho Branco como a neve Onde a Maria vai Maria vai Maria vai Onde a Maria vai O carneirinho vai também Eu gosto dessa cantiga Porque tem um carneiro nela Foi maravilhoso, Peppa Obrigada Quem tem mais uma cantiga de roda preferida? Eu gosto de A Pastorinha E você sabe cantar A Pastorinha? Sei E se canta assim A pastora perdeu suas ovelhinhas E não consegue achá-las Eu não gosto dessa cantiga É sobre ovelhas que se perdem É triste, puxa vida Sim Alguém conhece uma cantiga de roda Que não seja sobre ovelhas? Eu, eu Sim, Pedro Mé, mé, ovelha negra Ah, desculpe Eu sei uma sobre um gato Maravilha, Candy Pode cantar para nós? Ei, ti, du, ti, du Um gato e um violino A vaca saltou sobre a lua O cãozinho riu muito ao ver tal coisa E os taleres fugiram da espuma Pratos fugindo com colheres e vacas saltando sobre luas Que maluquice Quem é o próximo? Eu conheço uma cantiga sobre um rato Muito bem, Fred Hickory Dickory Duck No relógio o ratinho subiu Uma hora bateu E ele desceu E ele desceu Hickory Dickory Duck Essa cantiga faz muito mais sentido Ratos gostam de subir em coisas Madame Gazela Eu conheço uma cantiga que fala sobre números Excelente, Wendy Por favor, cante para a turma Um, dois, três, quatro, cinco Peguei um peixinho bem bonitinho Seis, sete, oito, nove, dez Devolvi ao rio outra vez Por que você devolveu? Porque o peixinho me mordeu Qual dedo você machucou? Esse dedo que vermelho ficou Puxa vida O barco do vovô está preso na lama Não tem nenhuma água aqui, vovô Pig É sim, a maré parece estar baixa Então não vamos poder navegar? Não se preocupem A água vai voltar daqui a pouco E então o barco vai começar a subir A água está voltando Com toda certeza A água está elevando o barco do vovô para fora da lama Estamos balançando para cima e para baixo Agora vamos navegar Entendido, capitão vovô Pig Navegando Eu amo andar de barco Saudações, vovô Pig Vocês estão bem aí? Precisa de alguma ajuda ou conselho, amigo? Nós estamos indo bem Obrigado Tchau Vovô, eles estão indo mais rápido do que nós Não é preciso ter pressa quando se está navegando Estamos indo para cima e para baixo O barco vai para cima O barco vai para baixo O barco vai para cima O barco vai para baixo Pula, pula, pula Para cima e para baixo O barco vai para cima e para baixo Olá, vovô Pig Já está na hora de voltar Ah, se não quiser perder a maré Se deixar para muito tarde Vai ficar preso na lama Ha, ha, ha Tem toda razão Adeusinho Eu não dou ouvidos a eles Eu sei mais sobre as marés Do que eles jamais saberão O barco vai para cima O barco vai para baixo O barco vai para cima O barco vai para baixo O barco vai para cima Oh, nós paramos de balançar Ah, é que a maré parece ter baixado Nós estamos presos na lama, vovô É, mas só até que a maré volte a mudar E então a água vai nos levantar de novo E quando é que é que a água vai voltar? Ah, amanhã de manhã Nós vamos ter que passar a noite no barco Vamos dormir fora Opa! Por favor, nós podemos usar o glitter? Por favor Oh, está bem Mas só se todos vocês me prometerem Que vão ter muito, muito cuidado com ele Nós prometemos Está bem Então eu vou destrancar o armário do glitter Madame Gazela mantém o glitter guardado com muita segurança Muito bem, crianças Vocês prometeram que vão usar esse glitter com muito cuidado Está na hora da saída E os pais já chegaram para buscar seus filhos Ah, glitter! Sem pânico Por favor, fiquem calmos Houve um derramamento de glitter Mas já está tudo sob controle Hoje as crianças aprenderam como fazer máscaras Eu estou aqui para buscar a Peppa e o George Mas eu não os vejo em lugar algum Sou uma linda borboleta Voa, voa, voa! Com licença, dona borboleta Eu estou procurando dois porquinhos Sabe onde posso encontrar os dois? Papai, caiu no truque Sou eu! Peppa, mas que surpresa Mas cadê o George? George, é você! Eu achei que você fosse um dinossauro! Madame Gazela, acredita que não estou achando os meus filhos? Será que eu posso levar essas duas cenouras no lugar deles? Que nada, mamãe! Somos nós! Ah, Rebeca! Richard! Vamos, Pedro! Hora de ir para casa! Eu não sou o Pedro Eu sou um super-herói! E o Super Pony quer ir para casa? Ou o Super Pony quer passar a noite toda aqui? Quero ir para casa com você, por favor, mamãe! Nos divertimos muito fazendo essas máscaras maravilhosas! Mas quem é você? Sou eu! Madame Gazela! Madame Gazela adora máscaras! Todo mundo adora máscaras! Nossa casa ainda não está terminada! Meu pai ainda está acabando de construir! Uau! Este é o Sr. Toupeira! Ele é muito bom em acabar! E aí, o que achou do seu novo quartinho, Molly? É lindo e aconchegante! Essa é minha nova amiga, Peppa! Olá, Sr. Toupeira! Prazer conhecê-la, Peppa! Papai Pig chegou para buscar a Peppa! Olá! Olá! Olá, Papai Pig! E que posso ajudá-lo? Sabe onde a família da Molly Toupeira mora? Sim! Eles se mudaram para baixo de nós! Para baixo de vocês? Sim! É muito empolgante! Olá, Papai! Olá, Sr. Pig! Vamos entrar? Por favor, não repare a bagunça! Estamos construindo uma extensão! Ah! Posso dizer que sou especialista em extensões! Me avisem se precisarem de conselho! É muita gentileza sua! Sim! Precisamos de muitos profissionais para construir uma casa! Encanadores, eletricistas, arquitetos... Na verdade, o Sr. Toupeira e eu estamos construindo tudo sozinhos! Oh! Olá, Sr. Pig! Olá, Sr. Toupeira! Ah... Que lugar interessante é este aqui? Obrigado! Ainda preciso cavar um pouco mais, porque... Como fez para escorar o teto? Isso é viga de aço ou de concreto? Viga? O que tem uma viga? Bem... A melhor coisa de cavar uma casa é que você pode fazer o que quiser e onde quiser! Pode fazer uma porta aqui... Ou uma porta aqui... Ou até mesmo uma bem aqui em cima! Olá, Sr. Coelho! Oh! Olá! Olá, Sr. Toupeira! Espero que não se importe, mas acabei de abrir uma entrada em seu chão! Uma entrada no chão? Mas que boa ideia! Aceita uma xícara de chá? Com quem está falando, Sr. Toupeira? É que eu estava falando com o Sr. Coelho! Olá, Sra. Toupeira! Olá! Como vai, Sr. Coelho? Esse é o Centro de Lazer Infantil, onde todos os brinquedos são fofinhos. Então as crianças podem pular, balançar, se espremer, escorregar e brincar! Isso é ótimo! As crianças estão se divertindo muito! É sim! Só espero que a gente consiga tirá-las no fim! As criancinhas ficaram brincando o dia inteiro! Hora de ir embora, crianças! Foi uma festa muito boa, não foi, gente? Sim! Vocês se divertiram? Sim! Prontos para ir para casa agora? Não! Minha nossa! Nunca vamos conseguir tirá-los daí! Só tem uma solução para isso! Eu vou tentar entrar! Boa sorte! Não! Estou presa! Socorro! Não se preocupe! Eu estou indo aí! Falta pouco! Ah, não! Estou presa também! Socorro! Olá! O Sr. Elefante chegou para buscar Edmund Elefante! Sr. Elefante! Socorro! Estamos presas! Não se preocupem, senhoras! Vou tirá-las daí! Não! Não! Vai ficar preso! É uma armadilha! Ah! Estou preso! Papai Pig, Peppa e Suzy chegaram para buscar George! Ah, mas que criancinhas tão comportadas! Ah, onde é que estão seus pais? Socorro! Socorro! Estamos presos! Isso geralmente acontece comigo! E isso vai acontecer comigo, não vai? Eu vou entrar nesse brinquedo e vou ficar preso! Eu e a Suzy podemos entrar! Somos menores! Agradeço a gentileza, mas é uma tarefa para mim! Como adulto, eu devo fazer isso! Mas, papai... Não se preocupe, Peppa! Se eu ficar preso, eu ligo para o serviço de resgate! Ah! 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 É! Estou preso! Está um lindo dia de sol e a feira chegou à cidade! Maçãs! Compre maçãs! Maçãs aqui comigo! Queijo! Queijo pedorento! Peixes! Peixes fresquinhos! Cada barraca da feira vende uma coisa! Maçãs! Queijos! Peixes! A barraca do Sr. Raposo vende de tudo! Violinos! Creme de ovos! Motor de foguete! Peppa e sua família vieram à feira para fazer suas compras! Maçãs fresquinhas! Podemos comprar maçãs, por favor? De que tipo vocês querem? Grande ou pequena? Vermelha ou verde? Nós queremos as maçãs que sejam saborosas! Por que não prova uma? Hum, deliciosa! Uma caixa de maçãs deliciosas, por favor! Obrigada, moço! Queijo! Queijo! Yum, yum! George adora queijo! Eu tenho um queijo bastante fedorento aqui! Talvez o Papai Pig deva dar uma cheiradinha! O cheiro do queijo era tão forte que derrubou o Papai Pig! Puxa! Isso aí é o que eu chamo de queijo forte! Bom, não é mesmo? Hum, yum, yum! George gosta de queijo fedorento! Queremos comprar um, por favor! Mas é claro! Obrigada, moça! Peixes, peixes fresquinhos! Podemos comprar peixe, por favor? Vamos lá! Eu tenho truta, doc, cavalinho ou lulo que vão querer! Todos estão bonitos! Que tal então eu colocar um peixe de cada? Poderá fazer uma bela torta de peixe! Torta de peixe? Yum, yum! Aqui está! Muitíssimo obrigada! Peixes, maçãs, queijo! Esta é a barraca do Sr. Raposo! Bananas, furadeiras e bolsas! Eu vendo de tudo mesmo! O que deseja? Nada, obrigado! Já compramos tudo o que precisamos! Maçãs, queijo e peixe! Eba! George quer ir surfar! Desculpe, George! Você é muito pequenininho para surfar! As ondas estão ficando grandes demais para Peppa e Kylie! Não é hora de ir para casa? Está brincando! Essas ondas são perfeitas para os adultos surfarem! Beleza! Isso é próprio do surf! Essas ondas estão incríveis! Uau! Caio, onde está seu irmãozinho? Ele está lá com a mamãe! Se divertindo, Joey! Agora é a vez de vocês surfarem, meninos! Obrigada, mas estou bem feliz em assistir! Por que não vai, Sr. Pig? Por que não? Isso parece divertido! Ai, as ondas acabaram! Que pena, Sr. Pig! Parece que o senhor perdeu a chance de surfar hoje! Ah, é uma pena! Mas é ideal para o pequeno George ficar remando! Eu vou com você, George! Nada de surf, George! Mas ao invés disso, você pode sentar em mim! George gosta de sentar em cima do Papai Pig! Olha só aquela onda vindo ali, ó! Nossa, e ela é gigantesca! Papai, tem uma grande onda vindo! Onda! Onda! O que é? Onda! Onda! Eu acho que eles querem um olá, George! Olá! Olá! Onda! 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 Jordi está usando o Papai Pig como prancha de surf! Nossa, o Jordi tem um ótimo equilíbrio! Viva! Você é um surfista nato, Jordi! Talvez você possa me ensinar alguns truques! Meu irmão é o melhor! Mas como você consegue trabalhar no mar? Com esse super submarino! Uau! Você quer passear? Sim! Por favor! Tudo bem! Entrem! São todas as cores do arco-íris! Isso é um coral! Ele é feito de muitas e muitas criaturinhas! E o coral se estende por quilômetros e quilômetros! Nós os chamamos de o Grande Coral de Recifes! E o meu trabalho é manter todo esse coral seguro! Nós podemos levar algum coral para casa? Desculpa, Peppa! Nós podemos olhar, mas não podemos tocar! Se cada visitante levasse um pedaço de coral para casa... Logo o coral todo teria acabado! Nós, em hipótese alguma, devemos levar nada daqui! Ah! Olha! Peixinhos! São peixes palhaços! Peixes palhaços? Eles parecem bem divertidos! Olhem só! Uma grande estrela do mar azul! E tem uma vermelha pequenininha! E uma cheia de pontas verde! O que é isso? É uma tartaruga! Olá, senhora tartaruga! Como a senhora está hoje? Você viu como eu sou sortuda em trabalhar em um lugar tão incrível, Peppa? Olha! É uma ponte! Igual a do aquário de peixe! Você está certa, Peppa! É exatamente como a do aquário de peixe! Menos quanto ao baú do tesouro, é claro! O que você viu, George? Isso parece um baú! E ele está cheio de moedas de ouro! Uau! George encontrou um baú de tesouro! Viu só, papai? Aqui tudo é igual como no aquário de peixe! Como? Desse jeito? Cuidado! Ah! Eu consegui! O bumerangue voou todo o caminho de volta para Peppa! O que é isso? Isso é um bumerangue, papai! Ah, sim! Você tem que lançar forte e então ele volta para você! Permita-lhe mostrar, Sr. Pig! O senhor está pronto? Um, dois, três... Lançar! Então, quando é que ele vai voltar? Procurem bem, crianças! O bumerangue tem que estar em algum lugar! Eu acho que a gente pode ter encontrado ele! Olá! Esse é o Sr. Wallaby! Ele é o vizinho próximo! Ah! Oi, Sr. Wallaby! Eu estava ensinando essas crianças como lançar um bumerangue! Ah, eu sinto muito por sua janela! Não há com o que se preocupar, amigo! O que é uma janela quebrada entre dois amigos? Sr. Wallaby é um vizinho muito bom! Não deixe que isso aconteça de novo! Obrigado! Como eu estava dizendo, para lançar um bumerangue, você precisa lançar forte! O quê? Assim? Isso mesmo, papai! Está voltando! Aí vem ele! Aí vem ele! Pega, Sr. Pig! Ah, eu perdi! Ah, não! O bumerangue quebrou outra janela! Bom, eu acho que nós devemos ir, enquanto ainda tem alguma janela sobrando! Ei, não! Não podem ir até que eu tenha tentado! Deixe-me mostrar a vocês, amigos, como um bumerangue deve ser lançado! Obrigado, Sr. Wallaby! Não há de quê, amigos! É para isso que servem os vizinhos! Agora, o truque é... Você precisa lançar o bumerangue mais vertical! Bem assim! É um bom... É um bom... É um bom lançamento! Parrem ele! Está bom! Está parecendo! Ah, não! Pega ele! Minha nossa! O bumerangue quebrou outra janela! Olha o que eu tenho! Ótimo! Seu castelo está quase pronto! Viva! Não está quase pronto! Nós temos que colar coisas nele, pintar, colocar glitter... Glitter? Alô? Alô! Eu posso falar com a Peppa, por favor? Peppa, é a Suzy para você! Olá, Suzy! Como está ficando o seu projeto escolar? Eu estou indo muito bem! Mas com tudo, mamãe! E precisa ser mais alto! E como está indo o seu castelo? É um trabalho muito difícil! Mas pelo menos, minha mãe e o pai estão ajudando um pouquinho! Ah, o que você acha dessa torre, Peppa? Muito boa! Mas ainda parece um pedaço de papelão! Hum, talvez eu possa pintá-la, Peppa! Eu preciso continuar com o meu trabalho agora, Suzy! Te vejo amanhã! Tchau, tchau, Peppa! O que você acha, hein? Uau! Está parecendo o mesmo castelo! Conseguimos acabar! Hum, só precisa de mais uma coisinha! Glitter! Oh, ah, com glitter o castelo deixaria de parecer de verdade! E além disso, nós, ah, ficamos completamente sem glitter! Peppa e seus amigos levaram seus castelos para a escolinha! Nossa, um palácio de fada! Deve ter sido difícil para fazer, Suzy! Não, não foi fácil! O meu castelo é feito de caixa de papelão e glitter! É realmente um castelo muito elegante! Obrigada, Madame Gazela! Pedro, você não fez um castelo? Eu fiz! Mas ele é muito grande para trazer para a escola! Ah, nós construímos ele de blocos de pedra! Não é maravilhoso o que as crianças podem fazer usando a imaginação? E o meu castelo é realmente grande o bastante para eu morar! Peppa adora projetos escolares! Todos adoram projetos escolares! Eles estão a caminho! Câmbio! Eu os vejo vindo! Câmbio! Freada muito boa, pessoal! Você está preparado para Madame Gazela? Câmbio! Mande a descer! Câmbio! Eu não acho que eu precise fazer isso! Eu sou uma professora, então eu deveria... Ouvidos e olhos abertos! Ouvidos e olhos abertos, sim! Isso é divertido! Toque seu sino! Tocar o sino! Freie! Oh, sim! Frear! Muito bem! Assim é como conduzem suas bicicletas com segurança! Crianças, agradeçam aos policiais por se ausentarem de seus importantes trabalhos para falarem com a gente hoje! Obrigada! Não há de quê! Sabia que quando eu crescer quero ser um policial? E que parte de ser um policial você gosta mais? Eu gosto de soprar o apito! Muito bom! Mas é claro que tem mais em ser um policial do que soprar um apito, não é? Ah, sim! Nós sempre estamos muito ocupados! Nós fazemos muitas coisas importantes, como... É... A polícia resolve mistérios e dirige carros com luzes piscando! Wim, 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 wim! Na mosca, Freddy! Certo! Nós temos mesmo que ir! E lembrem-se! Sempre mantenham seus ouvidos e olhos abertos! Quem colocou essa árvore aqui? Sim! Não é um lugar seguro para colocar uma árvore! Eu vou tomar nota! Árvore perigosa em estrada pública! Viram, crianças? O trabalho de um oficial de polícia não acaba nunca! Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Peppa adora a polícia! Todos adoram a polícia! Marchando e tocando seus instrumentos! É isso aí! Maravilhosa marcha, crianças! Não foi divertido? Sim, mas eu não quero ela! A próxima parte da música é um pouquinho diferente! Mas lembrem-se, eu quero que escutem cuidadosamente e pensem em como ela faz se sentirem! Essa música é sobre o espaço! É uma festa de aniversário alienígena! O que há de errado com esse aparelho? Robôs do futuro! Olá! Eu sou um alien! Bububu! Eu sou um robô! Eu sou um robô! Essa é a melhor música até agora! Não, não! Eu acho que o aparelho está quebrado! Pronto! Agora, digam-me, como essa música faz vocês se sentirem? Me faz sentir um pouco entediada! Me faz sentir cansada! Um aparelho de música ficou ruim de novo? Não! Essa é a música! Ela me lembra um adorável jardim em um dia quente de verão! Um rapaz, um coração partido... Por favor, nós podemos ouvir a música do espaço de novo? Aquilo não era música! O aparelho estava ruim! Você não gosta dessa música? Não! Madame Gazela, pode fazer o aparelho ficar ruim de novo? Não! Acho que não podemos gostar sempre das mesmas coisas na vida! Eu gostei da música do espaço! Eu também! Eu também! Tudo bem! Em que essa música faz vocês pensarem? Já sei! Já sei! Essa música me faz pensar em pular pra cima e para baixo em poça de lama! Por aqui! Vem comigo, pessoal! Estamos pulando nessas poças Splash, 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 splash Mamãe, nós podemos jogar a Senhora Galinha Feliz no computador? Nesse momento não, Peppa Preciso terminar um importante livro que estou escrevendo Papai Pig está na cozinha fazendo almoço Papai, nós podemos jogar a Senhora Galinha Feliz? Quando a mamãe tiver terminado de escrever o livro dela Ufa! Pronto! Depois de muito e muito trabalho duro, eu finalmente terminei de escrever meu livro Muito bem, Mamãe Pig Agora podemos jogar a Senhora Galinha Feliz! Viva! Você salvou o seu trabalho, não salvou? Não! Eu não apertei salvar Quarenta, noventa, dez milhões, cem, vinte! Muito bem, George! Essa é a maior pontuação de todas! Meu trabalho! Onde está meu trabalho? Ah, está aqui! Rápido! Salva, fecha, envia Ufa! Seu trabalho está bem, Mamãe? Sim, Peppa Só tenho que enviar para ser transformado num livro de história Uh! Um livro de história! Não apenas um livro Muitos, muitos livros Indo para livrarias de todo lugar Uau! Mamãe, você pode ler a sua historinha para nós? Sim! Eu vou ler para vocês e seus amigos amanhã na escolinha Mamãe Pig chegou na escolinha com muitas cópias de seu novo livro Obrigada, Mamãe Pig, por ter vindo ler seu novo livro para nós hoje É muito emocionante! Esses livros são tão novos, eu nem abri um ainda Crianças, Mamãe Pig trabalhou duro para escrever esse livro Então, vamos escutar educadamente, mesmo se ele não for muito bom Obrigada! É sobre uma cebola Uuuuuh! Era uma vez uma cebola chamada Cebola Divertida Quatro, sete, seis, oito, cinco, nove, três Oh! Puxa, quantas compras! É tudo que estava na lista do vovô Pig Onde está o carro? Eu não trouxe o carro Eu não sabia que você ia comprar tanto Oh! Eu vou chamar um táxi Alô, serviço de táxi? Um táxi chegará aí rapidamente Me desculpem, preciso sair agora, já volto Serviço de táxi, para onde vocês vão? Casa da vovó e do vovô Pig, por favor É pra já, podem entrar Veja o que fizeram compras As pessoas compram muito ultimamente Vamos comprar isso, comprar aquilo, comprar, comprar, comprar Dona Coelha, por que a senhora está falando sem parar? Os motoristas de táxi são assim, Peppa Ah! Aliás, eu levei o senhor Batata um dia desses A vovó Pig vai viajar por alguns dias O vovô Pig vai ficar sozinho Isto é uma lata de comida Para tirar a comida daqui, vai precisar disto Isto é um abridor Eu sei o que é isso, vovó Pig Se quiser cozinhar um ovo, enche uma panela com água e... Sim, sim, eu sei disso Vovó Pig! Olá, meus netinhos Trouxemos as compras Por que não está no aeroporto, vovó? Ah, sim, melhor chamar um táxi Serviço de táxi Olá, vovó Pig Eu gostaria de ir ao aeroporto, por favor Pois não, pode entrar Obrigada Papai, nós podemos dar tchau para a vovó lá no aeroporto? É claro Tchau! Tchau, tchau! Indo para o aeroporto, não é mesmo? Sim, e na verdade estamos com um pouco de pressa Pressa aqui, pressa ali Por que as pessoas estão sempre com pressa? A vovó Pig tem que pegar um avião Ela está indo viajar de férias Férias? Eu nunca tenho tempo para sair de férias Estou muito ocupada estando com pressa Dona Coelha, está falando como motorista de táxi de novo? É O táxi, enfim, chegou no aeroporto Tchau, tchau, meus netinhos Tchau, tchau, vovó Tchau, tchau! Peppa e George estão dando tchau para a vovó Pig Veja o Sr. Lobo Táxi! Pode entrar Tchau, tchau, Sr. Lobo Peppa e George adoram dar tchau Tchau, tchau! Papai, como nós vamos voltar para casa? Voltaremos de táxi Oh, ele se foi Estava de férias, não é mesmo? É verdade, estou muito cansado Se importa se não falarmos? Falar? É, as pessoas falam muito hoje em dia, não é mesmo? Falam, 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 falam Ah, não! Qual é o problema, Peppa? Meu pneu ficou morto Isso é só um furinho E eu sou especialista em consertar furos Primeiro, a gente retira o pneu Depois, a gente retira a borracha do pneu Você vai ver, Peppa! Depois, precisamos de um balde com água Pode fazer bem rápido, papai Eu não vou demorar, Peppa Enquanto espera, pode fazer de conta que anda de bicicleta Fazer de conta? Sim, sua própria bicicleta de faz de conta Está bem, eu imaginei uma bicicleta muito bonita Tô andando de bicicleta Por que está andando desse jeito? Eu não estou andando, Suzy Cadê a sua bicicleta? Está aqui É uma bicicleta de faz de conta Ela tem rodas cintilantes e é pintada da cor do arco-íris Uau! Eu queria ter uma bicicleta de faz-de-conta Você pode! E ela pode ser do jeito que quiser Está bem! Minha bicicleta de faz-de-conta é rosa e felpuda Uau! Aí está a Denicão Olá! Olá, Deni! Vocês querem brincar de bola? Você tem uma bola? Não tem problema! Podemos usar uma bola de faz-de-conta Pega, Deni! Eu vou dar um chute bem forte! Brum! Olá, pessoal! É a Rebeca Coelha Olá, Rebeca! Estamos brincando com uma bola de faz-de-conta Até o Deni chutar lá pra longe Eu conheço um jogo de faz-de-conta Tem que adivinhar o que eu sou Você é uma coelha? Não! Tô fazendo de conta que sou outra coisa Você é uma gata? Não! Você é uma elefanta fofinha? Não! Um foguete espacial? Não! Ai, esse negócio vai demorar muito, não é mesmo? Pergunta se eu sou grande Você é grande? Não! Eu vou dar uma dica Eu sou um vegetal Hum... Pode nos dar uma pista melhor? Pergunte se eu sou uma cenoura Você é uma cenoura? Sim! Viva! Acho que não é esse grande botão vermelho, George Seria muito evidente Isso! Tentamos simplificar as coisas Que divertido! Esta passagem trouxe a gente para a sala de jantar Uau! Este deve ser o banquete medieval Sim! Ele parece muito saboroso É tudo feito de plástico Sim! É para mostrar como seria um banquete medieval de verdade Uau! Mas é claro Como parte da visita Vocês terão direito ao seu próprio banquete medieval de verdade Fantástico! Aqui está o banquete na caixa Sanduíce de queijo medieval Picles do bobo da corte E gelatina do rei É um pequeno piquenique numa caixa! Sim! Este não é exatamente o banquete medieval que eu estava esperando E agora é hora de conhecer o dragão George, não vai ser um dragão de verdade São dragões de faz de conta Sim! Não fique triste se for só a Dona Coelha segurando o pequeno fantoche Uau! A Dona Coelha está pilotando o enorme robô dragão Vocês querem ver o dragão soltar fogo? Sim! Por favor! Esperem que agora vou estacioná-lo Ah, ele está indo para o nosso carro Por isso também é por risco do dono do carro E esse é o fim da visita Espero que tenham se divertido Acho que hoje foi o melhor dia de toda a vida do George George ama castelas Todo mundo ama castelas Eu trouxe um sanduíche de ovo frito Terra feita A balsa já chegou na França Lembre-se, Papai Pig Eles podem dirigir diferente aqui Ah, dirigir é dirigir, Mamãe Pig Viu só? Igualzinho quando eu dirijo em casa Ah, puxou o Dela Rua Vamos lá Peppa e sua família chegaram em Paris A burrinha Delfine e sua família estão aqui para encontrá-los Bonjour! Bonjour! Bonjour Delfine Bonjour significa bom dia em francês O que gostariam de ver em Paris? Nós gostaríamos de ver tudo aqui É impossível ver tudo aqui Tem muita coisa Nesse caso, eu gostaria de ver a Real e Secreta Paris A tal Paris que os turistas não veem Bravo, Sr. Pig Me diga, que parte da Real e Secreta Paris O senhor gostaria de ver primeiro? A Torre Eiffel Ah, está bem Esta é a Torre Eiffel Puxa, se aqui é movimentado Imagine como os pontos turísticos devem ser Olha, Mamãe É a Senhora Coelha Eu não sabia que tinha um emprego aqui, Dona Coelha Excuse-moi Eu não sou essa Dona Coelha Eu sou a Mademoiselle Lapam Me desculpe Souvenirs Compre a sua pequena Torre Eiffel aqui A verdadeira Torre Eiffel é muito grande Nós podemos subir nela? Ah, está parecendo um pouco alta Papai Pig não gosta de altura Não se preocupe, Sr. Pig Iremos de elevador E sobe Ainda bem que já chegou Ah, não Essa é só a primeira etapa Agora? Temos que subir os degraus Vai e volta, vai e volta Juntos estamos cantando O Sr. Batata chegou agitando Essa não A corda desamarrou Ah, meu balão Está tudo bem Eu já peguei Viva! Eu estou voando para longe Socorro! Temos que chamar o serviço de resgate Alô, serviço de resgate da Dona Coelha O Sr. Batata está pendurado em um balão Socorro! Socorro! Já estou indo para aí Espere um pouco Eu não posso sair para resgatar usando isso Quem quer ser a rainha do desfile Enquanto eu faço um resgate? Eu, eu, eu Aqui está Acho que devo ser a rainha porque eu sou muito boa em ser mandona Posso ser mandona também Eu que devo ser a rainha porque eu sou a melhor em dar tchauzinho Por que vocês três não se revezam para ser a rainha? Está bem, eu vou usar a coroa Eu vou sentar no trono E eu vou usar a capa Socorro! Socorro! A Dona Coelha está indo resgatar o Sr. Batata Eu vou alcançá-lo aqui por baixo Ai, cuidado! Oh, me desculpe, Sr. Batata Aguente firme, eu vou por cima Dona Coelha, qual é o seu plano? Eu não tenho plano Eu penso em alguma coisa ao longo do caminho Piloto automático ativado, tenha um bom dia O piloto automático controla o helicóptero sozinho Tchau! Adeus! Agora, como podemos fazer esse balão descer? Eu devo estourá-lo? Ah, não! Não estoure o balão! Oh, está bem, então vou desatar o nó A Dona Coelha está querendo deixar o ar sair do balão Espera, espera! Não! Ah! 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 E a Dona Coelha resgatou o Sr. Batata Muito obrigado! Viva! Por que não canta para passar o tempo? Está bem Tic-tac, tic-tac, o trem na ferrovia Todo vapor, todo vapor, nesse trem eu vou Já cantei uma canção Agora nós já estamos chegando? Oh, oh! Ainda temos um longo caminho, Peppa Nós só vamos chegar lá quando for amanhã de manhã Mas como vai ser na hora de dormir? Onde vamos dormir? Aqui mesmo Mas isso aqui não é um quarto, papai Veja isso Camas mágicas E aqui é onde escovamos os dentes Um banheiro mágico! Tem uma pequena pia com duas torneiras E não é só isso Uma privada mágica! Esse botão aqui pra que serve? Ah! O papai descobriu um chuveiro mágico Olá? Passaportes, por favor É claro Ah, você é o Sr. Pig? Oh, Sr. Pig Deve ter vindo para testar o nosso concreto Ah, sim Você me conhece? Oh, seu trabalho com concreto é famoso em nosso país Ah, mas eu atrapalhei o senhor Boa noite Ahm... Boa noite Está na hora de dormir Boa noite, Peppa e George Boa noite, meus pequeninos Boa noite Peppa e George estão bem confortáveis em suas caminhas no trem Tic-tac, tic-tac, o trem na ferrovia Todo vapor, todo vapor Pará, pará, pará Tchu-tchu Amanheceu E está na hora do café da manhã no trem Bom dia Dona Coelha, não deveria estar pilotando o trem? Está tudo bem O trem corre em trilhos, não pode se perder Gostaria de café ou suco de laranja? Aceita os dois, por favor Não, café ou suco de laranja Não pode ter os dois Precisamos de roupas novas para o George, por favor Então estão com sorte Isso é uma loja de roupas Primeiro, vamos tirar suas medidas Agora fique de braços abertos O George acha que vai fazer cosquinhas nele Eu prometo que não vou fazer cosquinhas, George Muito bem Mas que menino grande e forte você é Viu só, George? A Dama Coelha não faz cosquinhas em você Não Mas eu vou George ama que façam cosquinhas nele Então, vamos achar uma roupa nova para o George Que tal essa? Vai te deixar bem quentinho George, agora por favor, entre no provador e vista essa George está usando um grande casaco de lã bem grossa Você parece fofinho, George Não acho que branco seja a melhor cor para pular em poças Esta não é branca Tem todas as cores, menos o branco George, você está parecendo um palhaço Não George não quer ficar parecendo um palhaço Hum, colorido demais Então que tal essa aqui? Agora você está parecendo um pinguim É, mas ainda não combina com George Hum, que tal essa aqui então? Basicamente é o que você já tinha antes Agora sim George, você está parecendo você O que você achou, George? Viva! George gostou de sua roupa nova Papai, chegamos Ah, então o George não comprou nenhuma roupa nova? Esta é a roupa nova dele, Papai Pig Igual a de antes, mas sem buracos Oh, oh, eu entendi Podemos brincar no jardim agora, mamãe? Sim, vamos todos brincar no jardim É uma entrega especial Ah, isso pode ser Sim, é um selo raro que eu encomendei Uma caixa tão grande só para um selo? Por acaso custou muito dinheiro? Shhh, a vovó Pig não precisa saber Então está bem Deve ter algum selo nesta gaveta Nenhum selo, vovó Vamos ter que continuar procurando lá embaixo Opa, mas que selo lindíssimo E em perfeitas condições Nunca foi usado O que está havendo aqui? Ah, ah, ah Que bagunça é essa? Eu vou levar para a reciclagem Olha, vovó Um selo Para o nosso cartão postal Ah, que bom Sabia que acharíamos um selo em algum lugar George, gostaria de lamber? Colhe no cartão postal Agora é hora de enviar o cartão postal Coloque aí, George O senhor Zebras chegou para recolher as cartas Ah, alguém aí viu um selo em cima da mesa da cozinha? Eu vi, vovó Nós colocamos em nosso cartão postal Ah, meu selo Pare, pare Volte aqui Meu selo Ah, ah Ah, poxa vida Aquele selo não era para ser usado Por que não, vovó? Bem, ele era Era um selo muito especial Que eu comprei para a minha coleção Ah, e quanto foi que ele custou? Ah, não custou muito Ah, muito bem Mas enfim Ele não está perdido O cartão postal irá para a casa da Peppa e do George Ah, opa Então eu vou direto para lá Aguardar até ele chegar Meu selo Meu selo Vovó Pig chegou à casa de Peppa e George Ah, vovó Pig O correio já passou por aqui? Entrega especial Ah, ah, meu lindo selo E olhem por onde andam, então O Dom Carlos O pardo está rolando com a lina abaixo Ele rolou para um arbusto cheio de espinhos E ele bateu na árvore E as maçãs caíram na cabeça dele Minha nossa Chame uma ambulância A ambulância já está aqui? Ah, sim Todo mundo para dentro da ambulância Olá Não se preocupe, doutor urso pardo Estamos aqui para cuidar do senhor Obrigado, mas acho que eu não preciso de ajuda Eu sou o médico Esqueceu? Sim, mas precisamos fazer as verificações Eu realmente não acho que seja... Nem mais uma palavra Crianças, o que nós faremos primeiro? Ver se ele está acordado Muito bem, Peppa Você está acordado, doutor? Sim Ótimo, ele está acordado É muita gentileza de todos vocês, mas... Quem sabe o que faremos agora? Vamos perguntar o nome dele Sim, mas é que neste caso não é... E qual é o seu nome? Doutor urso pardo Agora nós perguntamos o que aconteceu Vocês viram o que aconteceu? Eu tropecei naquela bola e caí colina abaixo Isso foi uma grande atrapalhada, não foi? Onde é que está doendo, doutor urso? Está doendo em toda parte Diga onde está doendo mais No meu braço, na minha perna e aqui também na minha cabeça Nós só precisamos enfaixá-lo todo E como o senhor foi um doutor muito valente Vai ganhar o adesivo Um adesivo? Um adesivo? Crianças, agradeçam ao doutor urso pardo Por ele ter nos dado uma demonstração tão maravilhosa De como uma ambulância funciona Obrigada, doutor urso pardo Foi uma satisfação O doutor urso pardo adora ambulâncias Todo mundo adora ambulâncias Olá, vovô Pig Olá Olá, camarada Vovô, aquele moço acabou de te chamar de camarada Sim, Peppa Essa é outra maneira de dizer velho amigo Eles são seus amigos, vovô Pig Bom, mais ou menos Somos apenas membros do mesmo clube náutico Agora, onde foi que eu deixei meu barco? Diga para a gente como é o seu barco, vovô Pig Ele tem uma pequena bandeira vermelha no topo do mastro Como essa pequena bandeira? Ah, isso mesmo Puxa vida O barco à vela do vovô Pig afundou Infelizmente, não vamos poder navegar hoje, crianças Aí vem o vovô coelho em seu aerobarco O que é essa monstruosidade? Isso é permitido no clube náutico Olá Olá, que dia maravilhoso para navegar Olá, vovô coelho Peppa, você parece triste O que aconteceu? Nós não podemos navegar porque o nosso barco afundou Puxa vida Por que vocês não sobem no meu aerobarco, então? Oba! Eu realmente não acho que isso... Segurem-se firmes! O aerobarco do vovô coelho pode andar na terra e na água É o mesmo que construí Vocês nunca diriam, não é? Não precisamos dessa peça Você não pode pilotar essa coisa por aqui Você não é membro do clube náutico Mas você é um membro, não é mesmo? É, eu sou Então está resolvido Ah, nada como navegar num dia sossegado Da tranquilidade da água A quietude do... Ah, mas que barulho terrível é esse? Olá, pessoal Ótimo dia para navegar, não? É aquela monstruosidade de novo Esse é o vovô Piggy É, merula Yubi Cuidadosamente para dentro da água Eu não consigo ver nada Não tem nada lá Espera, eu acho que estou vendo uma coisa Ai, o crocodilo! Olá, eu sou a senhora crocodilo Eu sou a tratadora encarregada dos pinguins Ah, pinguins! Adoráveis, não são? E agora é hora da refeição deles Pinguins comem peixe Pinguins são muito bons de pegar peixes E é bom bolear E eles gostam de nadar Se olharem através da parede de vidro Vocês podem ver os pinguins nadando embaixo d'água Nossa! Eles são mesmo bons nadadores Sim, é por isso que nós temos essa piscina caprichada para eles Muito interessante! Obrigada, senhora crocodilo e senhor leão O prazer é nosso, senhora guinou Gazela! É claro que sim, madame Gazela! Qual é o próximo animal que nós vamos encontrar? Eu consigo ver! É muito alto! É uma girafa! Sim, aquele é meu pai Ele é o tratador do zoológico Olá, eu sou o senhor girafa! Olá, senhor girafa! Que tipo de animal o senhor está cuidando? Vejam se conseguem adivinhar Olhem lá! Tem um viveiro! Deve ser um animal selvagem que voa! Deve estar escondido Nos observando Esperando Para agarrar! Uhul! Borboletas! Senhor girafa cuida das borboletas Está na hora da refeição das borboletas? Sim! E as borboletas pegam toda a comida que precisam dessas flores É incrível como elas podem viver só com a comida vinda das flores Eu gostaria de sobreviver apenas comendo flores É, toda essa conversa de comer me deixou com muita fome Eu também! Agora é a hora da nossa refeição O que tem para o almoço hoje, senhor leão? Agora caixa de lanche para todo mundo Tanto este, suco de fruta e uma maçã Vamos ter um piquenique em caixa! Oba, pessoal! Viva!